Olha, pessoal, a gente tá chegando aqui num lugar que a Raquel, há 29 anos atrás, vinha todo dia. Todo dia, segunda a sexta. Então eu tinha que sair correndo da faculdade e aí vinha pra cá, né? Não podia me atrasar. Você fazia jornalismo? Fazia faculdade de jornalismo e corria pra bater ponto pra começar a trabalhar aqui. Qual é o sentimento de voltar pra cá depois de tantos anos assim? Saber que esse prédio aqui, o Juizado de Menores, faz parte da tua história. Fez e continua fazendo. É um sentimento de alegria, de felicidade, de nostalgia também. Por tudo que eu passei, pelos amigos que eu fiz, era mais que um trabalho. Aqui eu encontrei uma segunda família. Era um lugar onde eu me sentia muito feliz, muito acolhida. E depois daqui que você foi fazer aquele teste lá pra ser repórter. Aí juntou tudo? Você já tava formada aí depois? Não, aí eu me formei em jornalismo. E ficou só aqui? Fiquei, trabalhava só no tribunal, na vara da infância. E depois que você virou repórter? Aí eu fiz o teste na TV Correio, afiliada da Record, passei. E aí foi a questão, a grande questão. Nessa época eu fazia as audiências pro juiz, né? E as audiências levavam a tarde inteira. E eu era a pessoa mais rápida no teclado ali do computador. Então ele não queria abrir mão de mim, ele gostava muito de mim. Ele me tinha como uma filha. E você tinha que também trabalhar como repórter. E aí eu queria, era a minha oportunidade. A Record me queria no mesmo horário das audiências. E ele não queria abrir mão de mim. E aí eu fiquei nessa... Fiquei dividida e tal. E fiquei muito triste, comecei a chorar. E eu falei, então eu preciso, é minha oportunidade, é minha profissão. É a porta de entrada pra minha profissão. Então eu não posso perder essa contratação, né? E aí foi aí que eu fui resgatada para o Tribunal de Justiça, para trabalhar na assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça. Aí sim, eu trabalhava pela manhã na assessoria do Tribunal. E à tarde, trabalhava como repórter. Pra comemorar os dois aninhos do João Neto, os pais dele escolheram o Playstation do Manaíra Shopping. Um lugar amplo, climatizado, seguro. E o melhor de tudo é que aqui tem diversão pra todos os gostos. É só escolher o seu brinquedo predilecto. Qual foi o momento mais difícil, assim, da tua vida, assim, nessa época? Que você tinha que fazer faculdade, tinha que trabalhar aqui, depois começando a trabalhar como repórter. Tinha esse problema com alguns professores, né? Que não entendiam, né? Eles queriam que eu ou desistisse do meu trabalho, eu precisava do trabalho pra me manter, ou que eu desistisse dos estudos. Cheguei a ter um professor que era muito rígido, era assim, era o grande medo dos alunos, né? Que ele era muito severo. E um dia ele chegou pra mim e eu, ali, decepcionada, eu falei assim, ah, não vou seguir profissão, professor. Não adianta você insistir comigo, que eu não vou ser jornalista. E ele falou assim, poxa, que pena. O jornalismo vai perder uma grande profissional. E aquilo vindo dele, do professor mais temido do curso de jornalismo, aquilo me deu um, sabe, uma coisa positiva. Falei, poxa, alguém acredita em mim, né? Legal. Alguém acredita em mim na faculdade. Raquel, você sempre teve bons amigos. Ao longo dessa nossa viagem, você tá reencontrando esses amigos. Amigas de infância, amigas da época do colégio, amigas que estão do outro lado do mundo, né? Pessoas importantes na tua vida, na tua história. E tem mais uma. Tem mais, gente. Tem mais uma pessoa que eu queria fazer esse reencontro aqui, porque essa pessoa, nessa fase aqui em que você trabalhou, na vara da infância e da juventude, ela foi muito importante. E eu tenho certeza que esse seu encontro com ela vai ser também muito especial, como tudo que tá sendo hoje nessa nossa, nessa tua viagem, né? Contando um pouquinho da tua história pro Brasil inteiro. É uma amiga que eu sei que você guarda com muito carinho. Posso chamar, gente? Posso chamar? Posso chamar? Cadê ela? Então não vê. Não, pode ver. Fica pra cá. Fica pra cá. Pode trazer ela, porque eu gosto das surpresas. Eu gosto das surpresas. Mais uma, tá? Você fala quando eu puder abrir os olhos, tá? Mais uma. Tá pronta pra virar? Posso virar? Pode virar? Pra onde? Pode virar. Olha quem tá aqui. Pra onde? Maria Marta! Marta era a funcionária mais antiga aqui do... Chegou no juizado, ela chegou menina no juizado, né? Com 17 anos. Com 17 anos. Filha de um palhaço de circo. Ela fazia sempre questão de dizer, muito orgulho do pai dela. Marta, sabe o que ela fez? Ela nem me conhecia direito. Viu aquela menina chegando lá? Ela fez à mão, ela pegou um calhamaço de papel, fez um bloco à mão, como se faziam todos os atos que a gente ia fazer, certidão, conclusão, averbação, tudo. Ela fez à mão. Ela não fez no... não era no computador, não era... Ela escreveu. Ela escreveu tudo pra mim. E era um calhamaço assim. Vem cá, você pegava muito no pé dela? Ela dava trabalho ou ela era boazinha? Não, não. Ela não dava trabalho, né? Ela sempre foi muito, assim, pacata. Chegava no trabalho, sentava no lugarzinho dela. Quietinha. Quietinha. Via as coisas que ela ia fazer, né? Aí eu chegava, ó, Raquel, tá aqui o livro de registro de processo e você vai registrar os processos que vai entrar. E ela registrava os processos numa boa tudinho. Tudo bonitinho. E quando, não sei se você se lembra, Marta, mas eu não esqueço. Quando eu me despedi da Vara da Infância, essa aqui chorou. Agora eu vou levar a Raquel pra primeira emissora de TV que ela trabalhou. E lá também vai ter um desafio pra você. Você vai voltar para a bancada. Sério? Vai voltar. Lá você vai voltar pra bancada. Era antes. Então, gente, bora pra lá, então, porque as surpresas pra Raquel Cheirazade continuam nesse De Volta pro passado tão especial. Bom, gente, estamos chegando agora na TV Correio. E a história de Raquel é a seguinte, você fez um teste com 200 pessoas, você concorreu com 200 pessoas. 200 pessoas. Pra virar repórter. Isso, era uma vaga. Só tinha uma vaga. Uma vaga. Adivinha quem foi aprovada. Tadã! Tadã! E já era assim, assim, a recepção da TV Correio aqui, a filiada da Record aqui, né? Da Paraíba, de João Pessoa. Já era assim? Mudou alguma coisa? Mudou tudo. Mudou tudo? Era tudo diferente. Sério? A entrada era por aqui, mas era tudo diferente. Cresceu muito. É outra TV. É outra emissora, gente. É totalmente diferente. Tudo novo pra mim. E qual é a sensação de chegar aqui, pisar num local onde você começou, né? Você começou aqui, né? Eu comecei aqui e a minha sensação é de chegar em casa. Eu sinto essa emissora como minha casa. Foi aqui que eu nasci. Foi essa casa que me deu a oportunidade de mostrar o meu talento. Foi a casa que investiu em mim quando eu não tinha experiência nenhuma, né? E me trouxe a oportunidade de aparecer pra Paraíba e depois da Paraíba eu fui pra o Brasil. Eu até imaginei que o comentário que eu fiz ontem sobre o Carnaval geraria certa repercussão. Mas eu nunca pensei que ele pudesse se tornar um dos assuntos mais falados em todo o Brasil. Raquel, senta aqui porque eu quero falar de uma pessoa que foi muito importante pra você. Quem foi a pessoa que... O que te falou desse teste que tava rolando aqui, assim? Foi um amigo meu chamado Treço. Treço Medeiros. Então ele não poderia faltar nessa homenagem pra você. Nós achamos o treço. Vocês acharam o treço. E ele mandou isso aqui pra você. Gente! Oi, Raquel, tudo bem? Oi, querido. Tem pouco que a gente não se fala, né? Acho que faz mais de 20 anos. E em algum momento ela falou que tinha um sonho de ser jornalista e ia acabar de se formar. E foi lendo o jornal Corrida para Iba do domingo, vi uma oportunidade. E liguei pra ela, inicialmente ela não queria concorrer à vaga, insisti bastante. Ela achava que não valia a pena, que não ia dar certo, que não ia entrar, que não tinha experiência. E eu disse a ela pra perseguir o sonho dela, né? Foi. E aquela era a oportunidade de ouro dela conseguir entrar na TV. E finalmente ela aceitou, ela se inscreveu, concorreu à vaga e passou no processo seletivo e tá aí até hoje, né? Deu muito certo. Sucesso pra Raquel e quando vier a gente uma pessoa me avisa pra gente tomar um café. Ô, Treço! Obrigada, obrigada pelo seu depoimento. Nossa, foi isso mesmo. Se não fosse Treço ter acreditado em mim, assim, que eu tinha um potencial, eu tinha um sonho, ele sabia do meu sonho. Mas era aquele sonho que você não põe muito a fé, que você guarda pra você e tal. E ele insistiu mesmo. Ainda bem. Treço, muito obrigado, Treço. Vitor, se não fosse você, Treço, talvez a gente não conhecesse hoje. Beijo, Treço. Beijo, obrigada. E ele é um cara super tímido. De ele ter gravado esse depoimento pra mim, nossa, significa muito pra mim. Muito. Obrigada, Treço. Obrigada. Obrigada por tudo. Ó, agora tem mais uma pessoa que também tá aqui, porque ela lembra de todo mundo, né? 25 anos sem ver a pessoa, ela fala, ah, eu sei o que é. Quero ver se você vai lembrar desse cara aqui. Será? Não sei. Não olha, tá? Fica aqui, ó. Ai, meu Deus. O molde da vexame. Tá, não, é, tudo bem. Fica pra cá. Fica pra cá? É. Sim, de corte. Não olha, não olha. Tá, não, vou olhar. Ó, fica de pé. Isso, quando eu falar já, você vira, aí você vai me dizer quem é essa pessoa que tá aqui pra te homenagear, tá bom? Tá. Um, dois, três, pode virar. Pedro Dantas! Pedrinho, Pedro do céu. Pedro. Esse é um dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei. É, Pedro, cineasta, fotógrafo, diretor. Pedro foi uma pessoa que enxergou o valor em mim, que acreditou em mim. É, Pedro? Não precisou fazer muito esforço, não. Essa parceria durou muitos anos? Muitos anos, foi em 2007, o primeiro vídeo foi em 2007, ficou até 2000, até ela sair. Até 2011, né? Nossa, quatro anos que vocês trabalharam juntos direto. Direto, direto. E teve um momento quando ela foi, quando ela foi convidada pra ir pra São Paulo, foi uma coisa muito... Ela se tirou e o chão. Eu não sei o que faz, mas eu sei, porque tirou o chão, sabe? Uma coisa assim que... Ah, foi uma falta muito grande. E quando a gente nos despedimos, eu falei pra ela, Raquel, ó, não espere nada de mim, que eu tipo, eu fico ligando. E, Raquel, como é que você tá? Eu sou assim. Porque é o meu jeito de me proteger das emoções, entendeu? Para não sofrer mais ainda com a ausência dela. Para não sofrer mais, porque era muito presente. Bom, gente, Pedro, quero te agradecer mais uma vez. Ela é genial. Você é genial. Muito legal ter essa parceria, vocês dois juntos aqui, mais uma vez, depois de tanto tempo. E agora, ó, vou te levar agora pra redação, tá? Vamos para a bancada agora, porque temos surpresas pra Raquel Shirazade na bancada do Jornal. Bora? Valeu! Então, Val. Obrigado.